Abriram-se as portas da misericórdia, mas a misericórdia tem porta? A misericórdia tem porta sim, o problema é que às vezes ela está fechada. O Papa Francisco abriu a porta principal da Basílica de São Pedro nesta segunda-feira, iniciando o Ano da Misericórdia, em latim, misericórdias sicud pater. Nós poderíamos nos perguntar, será que nós não somos misericordiosos e isso foi uma chamada de atenção? Na igreja já se fala de obras de misericórdia há muito tempo. No sentido material são sete. A igreja também fala de obras de misericórdia no sentido espiritual. Que são essas. Ensinar a quem não sabe, dar bons conselhos a quem precisa, corrigir a quem está no erro, perdoar as ofensas, consolar o triste, sofrer com paciência e rezar pelos vivos e pelos defuntos. Com certeza, quando você ouviu essas obras de misericórdia, tanto no sentido material como no sentido espiritual, você deve ter se identificado com muitas delas e dito para si mesmo. Muitas dessas obras eu já faço, tanto materiais quanto espirituais. Então, por que o Papa chama um ano o ano da misericórdia? No meu modo de ver, o Papa quer encorajar as pessoas que ainda não realizam essas obras de misericórdia em suas vidas, tanto no sentido material como espiritual. Então, encorajamento. No segundo ponto, eu creio que o Papa quer motivar as pessoas que já realizam essas obras, tanto de misericórdia no sentido espiritual ou material. Que essas pessoas continuem a realizar essas obras, então, no meu modo de ver, é o encorajamento e também uma motivação à continuação dessa linda obra de misericórdia. Portanto, em última instância, depende sempre de nós. E, nesse sentido, misericórdia tem porta, sim, e depende de você para abri-la. Um abraço a todos.